Olha o tanto de muda de acerola que tem. Cai a acerola, apodrece, fica só os bagaços e aí começa a nascer. Dá pra ver aqui, isso aqui tá com a acerola ainda em cima, né? Só uma casquinha da acerola, depois já cai a acerola, vira uma mudinha de acerola. Olha o tanto que tem aqui nesse canto. Choveu, trouxe todas as acerolas que tinha pra cá. Molhei ali agora e aqui tem 20, 30 mudas de acerola. Pra todo mundo que quiser uma muda, é muito fácil de pegar aqui embaixo do pé de acerola. Como ela carrega o ano inteiro, então tem sempre mudinha aqui embaixo. Nasce sozinho, acaba até carpino, de tanto que tem mudas. E toda essa semente aqui também, molhada, vai acabar nascendo mais também.